Bom dia, eu tô com a cara de sono, acabei de acordar, gente, mas eu tô com um pouquinho de maquiagem aqui no olho, com lápis de olho. Acho que eu não sei tirar muito bem a maquiagem, sei lá, sempre fica um pouquinho de resíduo. Mas agora eu vou me arrumar, nem comigo ainda, porque já são 8 horas, até eu me arrumar, dá tudo, se não chega atrasada, a verdade é essa, quem é mãe sabe que para o tempo todo, enfim. Vocês entenderam, então, tô super cansada, mas tô animada e vamos, vamos. Olha a transformação da pessoa, mudei bastante, olha esse brinco que lindo, ele é da meninas antenadas. Eu vou com aquela blusinha que vocês gostam, tô bem simples, eu vou dar uma maquiada pra dar um ânimo. E o batom, não sei se eu vou passar, eu tô pensando, acho que não, acho que eu vou ficar sem batom, vai ser o vídeo, o que vocês acham. Depois eu vejo. Então, vamos pra feira. Então, gurias, essa parte eu tô chegando na feira e tava lotada, não deu pra ficar falando no vídeo. Esse é o stand da Divina Dama, é uma empresa voltada pra todos os tipos de cabelo, principalmente pras reinizadas. Afinal, o foco da empresa é o ENE. Eles são fabricantes de ENE e você encontra vários ENEs da marca, cada um com seu nome e cada um com a sua linha específica. Eu tô mostrando alguns pra vocês. Eu aproveitei esse dia e fiz uma demonstração pessoal, uma conversinha, um bate-papo pras meninas que foram me visitar. Uma coisa assim, mais íntima, explicando um pouquinho dos produtos da Divina Dama. Esse foi o meu papel aí nesse dia. Então, depois de ir, então, eu vou dar uma feira, essa questão, eu vou botar, 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 eu vou botar. Minha câmera deu pano e perdeu a primeira parte do vídeo de recebidos lá na feira, mas dá pra ter uma ideia mais ou menos dos produtinhos que eu recebi. É só ficar aí e assistir. Essa é da Aviz. Produtos naturais. E são amostrinhas. Então tem... São máscaras, tá? De cabelo. Tão protestado que eu faço resenha, tal, que eu achei. É... Eu fiquei no estande da Divina Dama, de blogueira convidada, e... Recebi algumas leitoras, algumas amigas blogueiras também. E aí eles me deram esse presente de aniversário, que a semana que vem é meu aniversário, já é o 9 de agosto, então... Eles me presentearam. Com o kit de queratina, né, que é de cautelização, unidade de queratina, então... Veio essa queratina sem fogo. A máscara, que se eu não me engano é o passo 3. A queratina em gel. O shampoo. Essa aqui eu não conhecia, gente. É... É uma empresa que eu não conhecia. Eu não sei se fala Gi de Ranga ou Jai de Ranga, tá? Então eu vou falar Jai de Ranga, porque eu não sei falar, então vai ser Jai de Ranga. E... Na verdade eu entrei pra conhecer o estande, e como o crachazinho é escrito blogueira, ela me presenteou, e algumas amigas também que estavam comigo, pra tá testando essa linha aqui, que é feita com alguns... É uma inspirada nas linhas indianas, se eu não me engano é isso. Então, vou mostrar pra vocês. Veio um shampoo, ele tem rena, shampoo, o condicionador, olha aqui. Deixa no ar, filho! O condicionador, o live-in, a máscara, e o serum, isso aqui eu não sei o que que é, é uma cola, cola ou fixação, não sei, não tem que ver ainda o que que é. Nossa, gente, é muito cheiroso isso aqui. Depois eu vou fazer a resenha desse produto, porque eu fiquei muito curiosa, mesmo, de usar, falar pra vocês, porque geralmente essas coisas assim, com essas pintadas, né, indianas, essas coisas mais assim, chamam muito a atenção das meninas, principalmente meu. Então, vocês entenderam. O estande da Lola também tava dando brindezinhos pra blogueiras, e eu fui lá, porque eu sou minha parceira, eu passei por lá pra dar um oi, acabei que ganhei o brinde também. E eu ganhei esse aqui, que seria pra cabelos vermelhos, mas que também serve pra cabelos pretos. Tá? É tipo um enganador. Depois eu vou falar direitinho pra vocês, então, tá aí. Não sei se você gostou, não vai. Dá a magia. Você é a magia. E vem o potinho. Pente. Nossa, pente diferente, eu pergunto. Pregadeiras. Tudo com o lobo, olha que legal. Pregadeiras do cartão. Espátula. Isso aqui eu adoro espátula. Argan. E amostrinhas de um modificador, que tem colágeno e argã. Eu vou amar, né? Porque eu amo colágeno. Todas delas são a mesma coisa, tá? Todas. Colágeno. A minha blusa é da Divina Domo. Tá acabando, tá, gente? Ganhei também massas de cosméticos. Então, ganhei vários sachês da marca. Tem muita coisa que ganha, amigos. Sachês. Ganhei. Pra manter super liso, é um power. brilho molhado. Um, dois. E... várias amostinhas da reconstrução, ó. Champo reconstruiu. Da Klaas, meninas, eu ganhei isso aqui. Que é um desodorante de polônia pro corpo da Klaas. Karoliz. E esse é o chamego frutado. E é muito cheiroso. O legal é que dava pra você escolher o cheiro e... Eu escolhi esse aqui que foi o que eu mais gostei. E também ganhei a Bijen. Ó. Coléce. Tá? E aí também a Bijen pra tá. experimentando. E... A Vita A, que é uma empresa que eu falava muito, que eu falava que tinha sumido. E as meninas me perguntavam se acabou. Não, não acabou. Ela tá aí. E aí eu encontrei e fui... Quero saber o que aconteceu. E acabou que eu ganhei algumas amostras Mostra aí pra eu estar testando porque eles ainda estão no mercado, tá? Então... Pra quem não conhece a Fios e Pontes, ó. Esse é fácil de achar. Depois do da Fios e Pontes, tá? Mas tem muito lançamento. E ganhei esse daqui que é nutrição de óleos vegetais, oliva, abacate e argam sem parabéns. E esse é o shampoo. Eu vou ver se eu encontro o condicionador. Não sei se tem. Mas eu vou ver se eu encontro mais coisas sobre isso aqui. Porque eu gosto muito da Vita A. Usava muito a Vita A há muito tempo porque eu era bem novinho. E o último, que eu deixei por último... É o último. Eu ganhei o sorteio lá na Inglésia, tá? Tive... Teve um workshop pras blogueiras, então... Eu ganhei o sorteio. Era a sexta que eu ganhei. E... Eu vou abrir pra baixar pra vocês o que que veio. Então veio... Recarga de queratina. Veio outro silicone desse, que é o lançamento. Veio duas tinturas que eu não posso usar. Então vou pensar o que eu vou fazer. Se eu vou dar pra alguma amiga, se eu vou sortear. Porque aqui em casa todas as mulheres usam nenê, né? Então... Não tem muita opção. Vou ver o que que eu faço. Se eu uso no cabelo de alguma amiga que não usa nenê pra vocês, pra fazer resenho pra vocês. Aí eu pego ela aqui em casa e passo pra gente ver. Ou... Se... Eu vou sortear. Vamos ver. Vou pensar. Mas veio duas tintas. Esse aqui veio no meu kit de aniversário. Do blog. Então eu já tenho. E eu gostei bastante desse produto. Depois eu falo pra vocês também melhor. Vou ver o que que eu vou fazer. Se eu vou sortear, se eu vou passar pra alguma amiga. Ganhei! O shampoo e o condicionador. Óleo de ojeão. Que eu tava doida pra experimentar isso daqui. Eu gostei muito do óleo e do creme. Então eu quero experimentar. E... Um quilo desse diabo rendi que dizem que as velhas eram o crescimento. Vai durar onde? Porque vocês sabem que os usos difíceis de exigir. Eu peguei várias vezes o porquê. Então assim... Mas eu vou experimentar sim. Vou ler. Tudinho. Ver o que que tem. Vou fazer resenha também no canal. E uma coisa que eu adoro. Que toda vez que tem resenha eu pego. Que eu gosto de ler. É a revista. Da Embeleze. Vem várias matérias legais. Então eu gosto muito de ler. Coisa de cabelo. Enfim. Vem umas coisas muito legais. Ainda bem. Vem se vocês estão lindas que eu vou poder usar. Que vocês sabem que eu adoro botar coisas assim, né? Então assim. É muito bastante coisa. E... Se você gostar de alguma coisa. E dá curiosidade de alguma coisa. Comenta lá no blog. Evita comentar aqui no YouTube. Porque eu quase não consigo acompanhar. Eu acompanho mais pelo blog. Claro. Porque o blog dá mais atualização. Ele me avisa quando tem comentário novo e tal. Se você gostou de alguma coisa. Quer resenha de alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa. Entra em contato comigo pelo blog. Pela postagem. Pelo contato. Fiquem à vontade. Espero que curtam. Se inscrevam aqui no canal. Se é a primeira vez que você está assistindo. E... Um beijo para todo mundo que foi me visitar lá no estande da Divina Dama. Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção. E de tirar um pouquinho do seu tempo. Para ir lá. Falar comigo. Tirar uma boitinha. E dizer oi. Até a próxima. Tchau. Tchau.